Hoje eu venho trazer mais uma dica para você ter muita economia aí na sua casa Para começar nós vamos precisar aqui adicionar 100ml de vinagre E se você já gosta desse tipo de assunto, já deixa o like, compartilha com o máximo possível de pessoas E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva e acione o sininho para você não perder nenhuma dica Agora nós vamos adicionar açúcar Aqui eu vou utilizar o açúcar cristal, pode ser qualquer açúcar E nós vamos precisar de uma colher de sopa Aqui agora eu vou adicionar 3 colheres de açúcar 2, 3 Perfeito, agora é só a gente misturar um pouquinho A açúcar vai ser fundamental, pois vai trabalhar como se fosse uma glicerina para essa receitinha que a gente está fazendo aqui hoje O vinagre pessoal é uma solução ácida, um ácido orgânico Que vai ter um papel fundamental Aqui agora nós vamos adicionar aos poucos aqui, meio litro de água Aqui agora eu vou adicionar 400ml e depois eu vou adicionar mais 100ml Totalizando meio litro de água E já vai comentando aqui para mim de onde você está assistindo aqui o vídeo do canal do cantinho de casa Eu vou adorar saber, vou adorar te conhecer E dessa forma a gente consegue saber até onde estão alcançando os vídeos aqui do canal do cantinho de casa Então aqui adicionei 400ml de água à temperatura ambiente, água da torneira Ok? E agora nós vamos precisar de adicionar detergente Eu vou utilizar esse detergente aqui Mas você pode utilizar qualquer detergente que você tenha aí na sua casa Desde que não seja detergente multiplicado Então aqui a gente vai adicionando aqui aos poucos E vai acontecer essa reação química aqui, está vendo? Vou tentar mostrar em detalhes aqui para vocês Olha que perfeito pessoal Olha que incrível Você pode colocar 100% do detergente Lava a louça, né? Maravilha Só misturar mais um pouquinho Pessoal, siga a receita até o final Anote todos os ingredientes Para a sua receita dar 100% certo Não talhar Não desandar E você aproveitar todos os benefícios dela aí na sua casa Perfeito Aqui agora pessoal Eu tenho sal de cozinha Sal comum mesmo Refinado Você vai pegar aí os outros 100ml Lembra que eu falei para vocês Que tinha que separar 100ml de água E eu vou colocar aqui Duas colheres Nesse 100ml de água Duas colheres de sal Está vendo? Perfeito Então basta você misturar a parte A gente vai fazer aqui uma salmoura Ok pessoal Vai ficar bem clarinha assim Dessa forma aqui O sal Dessa salmoura aqui Vai atuar tanto como espessante Conservante também Para a nossa receitinha Marcio O que a gente está fazendo aqui Nessa dica de hoje? Pessoal Nós estamos fazendo um brilho alumínio Super potente Para você fazer aí na sua casa Lembrando que aqui tem que ir adicionando Aos poucos Não pode misturar tudo De uma vez não Aqui a gente já está percebendo Que a nossa solução Já está engrossando Está vendo? Perfeito Então vai ficar assim Ok? Eu vou envasar A nossa receita Nesses dois frascos Aqui E você já vai ter aí A noção Do rendimento Ok? Vou envasar eles aqui Então esse aqui Foi o rendimento Com uma garrafinha Nós fizemos outra garrafinha Então nós dobramos aí E ficou esse restinho aqui Agora eu vou fazer o teste Da espuma Para a gente poder Saber se realmente Dá espuma Olha que maravilha Pessoal Olha a quantidade De espuma E aqui agora também Eu vou mostrar a aplicação Eu tenho duas vasilhas diferentes Uma de alumínio E uma inox Vamos pegar aí A nossa solução Vou colocar um pouquinho Dela aqui E a gente vai fazer A aplicação Para tirar essas manchas Aqui Está vendo? Do inox Quando o inox Ele mancha muito fácil O melhor Que é essa receitinha aqui Além de não manchar Ela brilha O seu inox Brilha O seu alumínio Sem arranhar E se você está aqui Comigo até agora Diga aqui para mim Nos comentários Eu quero Para me saber aí Que você está aqui comigo Até o final do vídeo E aprendeu essa nova dica Para você aproveitar Aí na sua casa Perfeito Vou separar essa aqui E agora nós vamos fazer A aplicação aqui No alumínio Gente Quem deixa um like E um comentário Aqui no vídeo Do canal do Cantinho de Casa Mora aqui no coração Pois você contribui Bastante Com a continuidade Do nosso trabalho Aqui no canal Essa aqui está mais manchadinha Do que a outra Você vai ver Como é que ela vai ficar Brilhando Pessoal Impecável O resultado Para alumínio É realmente Surpreendente Olha pessoal Que maravilha Olha como é Que já está brilhando Olha Como já está brilhando Pessoal Essa aqui é de alumínio Essa aqui não é inox Não, ok? Perfeito Agora nós vamos ali Só enxaguar mesmo Enxaguar aqui No local improvisado Aqui Para mostrar O resultado Enxaguar primeiro Aqui no inox Pode utilizar em panela Pode utilizar em qualquer material inox Que você tiver Na sua casa Aqui eu estou utilizando Mais água Do que o necessário Só para mostrar Para vocês Olha só Impecável Agora vamos Para a vasilha De alumínio Vamos ver Como vai ficar Aqui Essa vasilha De alumínio Olha só pessoal Incrível Como é que o alumínio Fica muito brilhante Olha só isso Olha só isso pessoal Extremamente brilhante Olha Olha só um sabãozinho Aqui Maravilhoso Márcio Eu posso armazenar Essa receitinha Na minha casa Durante quanto tempo Você pode armazenar Por 3 meses No mínimo Por que eu falo 3 meses Porque eu já fiz Em maior quantidade Dobrando Ou triplicando A receita E ficou 3 meses Perfeita Para o uso Ok Você só Interessante Agitar um pouquinho Antes de usar E olha Que resultado bacana Para você aproveitar Aí na sua casa Para reduzir o trabalho E ter um resultado Muito bacana Então se você está Aqui comigo até agora Diga aqui para mim Nos comentários Eu quero Para eu saber Que você gosta Realmente desse tipo De assunto E eu faça Outros vídeos Parecidos com esse Aqui para você Pega essa receita Faça o teste Aí na sua casa Depois volta aqui Para mim no vídeo E diga qual foi O resultado Que você teve Aí nessa casa Pois eu vou adorar saber Então aquele abraço Para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau